Música Senta aqui um pouquinho A brinca pele é lequinha Bem novinha, bem novinha Senta, senta com a pele é lequinha Eu adoro, eu me amarro 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 Faz quadradinho, faz quadradinho de quatro Faz quadradinho de quatro Faz quadradinho, faz quadradinho de quatro Mas quando a gente quatro, mas quando a gente quatro Senta, 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 senta na minha pica Senta na minha pica, senta na minha pica, senta na minha pica Já que a moda é cantar assim, senta aqui um pouquinho Para a minha pica Senta aqui um pouquinho A briga pele é lequinha, bem novinha, bem novinha Senta, senta com a pele é lequinha Eu adoro, eu me amarro 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 Vai, faz quadradinho, faz quadradinho de quatro Faz quadradinho de quatro Senta, 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 senta na minha pica Senta na minha pica, senta na minha pica Senta na minha pica, senta na minha pica Senta aqui um pouquinho Para, 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 para a minha pica